Olá! Gatos e Gada Lili ali de volta! E aí, sentindo minha falta? Como foi a semana de vocês sem mim? Sem VEDA? Hein? Como é que tá vocês sem me ver todo dia no YouTube? Pois é, menina, estava ZICADA! ZICADA é uma palavra que eu inventei, não sei nem se existe. Peguei a Zica Vírus, né? E ainda bem que a minha Zica Vírus não veio com coceira e nem com manchinhas vermelhas no corpo. A minha Zica foi só uma gripe horrorosa, uma queimação na garganta, quando eu pensei que pegava fogo e o pior, ficou eu e Maria gripadinha. Quer dizer, a gente ainda tá meio gripadinha, mas graças a Deus ainda tá bem melhor. E o vídeo de hoje é um vídeo de perguntas que eu vou responder pra vocês, principalmente em relação ao Botox da Lua, tá? E algumas coisas me perguntaram, menina, querem saber o que eu tô fazendo no meu cabelo? Então eu vou responder essas perguntas, tá, meninas? Eu tenho um vídeo de hidratação pra soltar pra vocês, mas como eu falei no meu vídeo anterior, porque eu tinha sumido, Como eu tava muito gripadinha, eu não pude lavar o cabelo pra poder fazer a resenha de hidratação. E eu vou gravar amanhã, que amanhã eu vou lavar o cabelo, então eu vou gravar amanhã, essa semana, e dar só pra vocês o vídeo da hidratação que eu usei, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu tava olhando o meu canal, certo? E eu vi muitas perguntas de muitas meninas querendo saber se eu tô usando o Botox da Lua, como é que usa, se é compatível, se eu posso usar, meu cabelo tá quebrando, se eu posso usar, então resolvi fazer esse vídeo pra tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, eu tô usando o Botox da Lua, já tem mais ou menos três meses que eu tô usando o Botox da Lua, tá? E de antemão, gente, o Botox da Lua, que é aquele ovalizamento, né, que eu uso, que é aquele potinho pequeno, que eu compro de 100 gramas, ele custa R$33,00 aqui em Salvador, tá? Em outras lojas, tem meninas que disse que no Rio ele custa R$26,00, tem meninas que já está de R$17,00, então aqui em Salvador ele custa R$33,00. O Botox da Lua só está durando no meu cabelo, tá? Que fique bem claro isso, só está durando no meu cabelo um mês, um mês. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu dei o Botox da Lua, eu tô mais ou menos no pecado aqui, tá? Eu tô com uma semana com o cabelo sem lavar, é um pecado, mas eu fiquei gripadinha, eu não ia lavar a cabeça, né? E a minha raiz, espero que dê pra ver, tá assim, ó, ó, gente, eu já suei bastante. Então minha raiz tá assim, já tá anduando ela já, tá? Então no meu cabelo o Botox da Lua só dura um mês, tá? Um mês, que quando passa o mês eu faço novamente o retoque da raiz. Eu não tô usando o Botox da Lua pra brincar no comprimento todo, tá? Eu só aplico ele na raiz, certo, meninas? E entre ele e o da Forever Liss que eu usei, eu prefiro mil vezes o da Forever. O da Forever, eu não tinha a necessidade de tá escovando e pranchando o cabelo quando eu lavava. Então eu passei um mês assim, sem precisar escovar e pranchar o cabelo toda a mão que eu lavava. O cabelo secava, eu fazia uma touca de meio, o cabelo estava lindo e maravilhoso. Já com o Botox da Lua, eu não tenho essa mesma sensação que eu tinha com o da Forever Liss, tá? Eu tenho que escovar o cabelo e pranchar toda a mão que eu lavo, né? E isso pra mim fica um pouco meio irritante porque eu tô uma pessoa preguiçosa, certo? Muitas meninas já usaram, falaram, gostaram muito dele e tudo, mas o que foi que eu percebi nesses meus três meses de Botox da Lua no cabelo? Eu achei que nesse último mês ele não fez mais o efeito esperado, tá? Ele não tá mais me dando aquele alisamento que ele deu no começo. Ah, Lili, mas pode ser a pessoa sua. Não, gente, não é a pessoa sua. Minha mãe também já desistiu de usar o Botox da Lua, porque esse mês eu tive que aplicar novamente o Botox no cabelo dela em menos de 15 dias, porque não sei o que foi que houve, o Botox não alisou e quando a mãe lavou o cabelo parecia que eu nem tinha aplicado o Botox no cabelo dela, né? E no meu cabelo ele não tá tendo resultado, ele esse mês deixou meu cabelo um pouco ressecado, tá? Na aplicação. Eu não achei que ele fez assim tanto efeito assim nesse mês e eu não vou usar mais ele, tá? Fora que eu compro um pote de 100 gramas, né? E ainda bem que eu não comprei o pote maior, porque a intenção desse mês era comprar o pote maior. Mas como minha mãe desistiu de passar, eu também já desisti. Gente, vocês têm que observar uma coisa. O meu cabelo, a estrutura do meu cabelo é uma. O meu cabelo, ele tem os fios mais grossos, né? Então, o tempo que eu deixo o Botox da Lola no meu cabelo, são exatamente 1h20 que eu deixo o Botox da Lola agir no meu cabelo. Porque meus fios são grossos, tá? Já no cabelo da minha mãe, que os fios são bem finos, eu deixo o Botox... O Botox... O Botox... O Botox... Né? Rebobina aí. Eu deixo o Botox agir no máximo 30 minutos, tá? Porque o cabelo da minha mãe é bem fino mesmo. Eu tento gravar com minha mãe pra vocês. Vocês me pedem direto pra eu gravar o processo químico que eu faço no cabelo da minha mãe. Mas minha mãe tem vergonha justamente por causa da carequinha que ela tem aqui. Que foi um corte químico muito sério. E... Ela até hoje não conheceu o cabelo. É NK, pra um bocado de coisa. Esse assunto pra outro vídeo eu explico pra vocês melhor. Se eu consigo tirar algumas fotos pra mostrar pra vocês em relação a isso. Porque eu tenho um vídeo pra falar de corte químico também pra vocês, tá? Então, por causa dessa carequinha que a mãe tem aqui assim, tá? No cucurucu. Ela não deixa eu gravar com ela. E... Como eu tava falando. O cabelo é mais super fino. Então eu deixo pouco tempo no cabelo dela. E no meu cabelo eu deixo uns 40 minutos. Eu fiz um post no blog, explicando como é que usa, algumas coisas que o Botox da Lola tem, né? E no post tem o tempo certinho de cada cabelo. Eu vou deixar o link desse post aqui na descrição do vídeo. E teve uma engraçadinha anônima me dizer que eu não fiz resenha. Eu só coloquei tudo que tava escrito no Facebook da Lola. Aí eu botei embaixo. Assiste os dois vídeos, né? Então, nesse post tem tudo dizendo sobre a Lola, tá? Sobre o alisamento da Lola, o Botox. E tem os dois vídeos embaixo que eu fiz. A aplicação e o teste, certo? Pronto. Ai, Lili, meu cabelo tá quebrando, tá caindo. Eu posso usar Botox? Não! Você não pode usar Botox. Você não pode usar química nenhuma se o seu cabelo tiver extremamente quebradiço e caindo. Então, né? Isso não vale só com Botox. Isso vale pra outras químicas. O que você deve fazer primeiro? Tratar o cabelo, tá? Parar com essa queda, parar com essa quebra. Pra depois, sim, você pensar em usar o Botox ou qualquer outra química que você vinha usar, né? É... Ele é compatível com qualquer química? Ele é compatível com qualquer química, mas depende mais celular e é mútei. Se atender mútei, ele não pode se atender não, tá? Então é que a musiquinha já é dele, procura, acabou, já fica lá certinha no celular quando ele toca o CQ. Bom, como eu tava falando, Botox é compatível com qualquer química? Ele é compatível com qualquer química, né? Eu, quando eu usei o Botox a primeira vez, eu ainda tinha ENE nas plantas, né? E eu já vi também várias meninas que usam o ENE e que já usaram o Botox. Só que assim, gente, vocês têm que dar um intervalo de cada química. Ah, Lili, eu apliquei ENE ontem, eu posso passar o Botox daqui a três dias? Não! Não, porque isso aí você tá dando muita informação de química nos fios, tá? Isso é a minha opinião, porque eu não posso dizer mais nada aqui nesse YouTube que todo mundo vem... As especialistas vêm dizer que eu tô errada. Então isso aqui é a minha opinião. Na minha opinião, tá? Se eu uso um relaxante, um ENE, um alisante diferente, quero aplicar um Botox ou uma progressiva, eu vou esperar dez dias a quinze dias, vou tratar esse cabelo com hidratações, com liquitações, né? Com a caudalização se necessitar e pra depois aplicar um Botox ou uma progressiva. Essa é a minha opinião, tá? A mesma coisa que eu falo, ah, Lili, será que é compatível com guarnidina? Será que é compatível com amônia? Será que é compatível com outra química? Ah, Lili, eu descolorir o cabelo, eu posso aplicar? Não! Eu vou esperar, vou dar um tempo. Ainda mais se eu descolorir o cabelo, né? Então eu vou esperar, eu vou dar um tempo. De dez a quinze dias, eu vou tratar esse cabelo pra depois aplicar um Botox ou uma progressiva, tá? O meu cabelo, ele tava muito precisando, mas muito mesmo, eu fazer uma cauterização nele, tá? Eu percebi isso depois que eu fiz a cauterização, que já tem link dela aí na resenha. Eu esqueci até o nome da bendita, da cauterização, mas tem vídeo recente dela aí que eu fiz, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E eu percebi depois disso, gente, o cabelo ficou super macio, já tem mais ou menos uns vinte dias, ou vinte e cinco dias que eu fiz a cauterização, tá? E o cabelo tá maravilhoso, então o meu cabelo precisava realmente de uma cauterização. E vocês têm que ver aonde, como é que tá a estrutura dos seus fios. Tem cabelo que ele é grosso, tá? Como o meu. Ele é grosso, mas de vez em quando ele acha de ficar fino. O meu cabelo está com os fios grossos, tá? E geralmente quando ele tá assim com os fios bem grossos, não é o caso agora, mas quando ele tá com os fios bem grossos, eu começo a fazer hidratação com açúcar. Quando ele começa a afinar demais, eu paro, certo? Mas o meu cabelo e fio desse são grossos. E me perguntaram se eu tô usando óleo de rícino ou não. Eu não tô usando óleo de rícino, por quê? Porque o óleo de rícino, ele encorpa muito os fios, tá? Ele deixa os fios grossos. Então eu já não uso. E antes de qualquer química, de qualquer procedimento químico, seja ele qual for, tratem o cabelo primeiro, certo? Eu recebo muita mensagem, principalmente no meu WhatsApp. Algumas meninas pedem pra adicionar, porque dá pra conversar melhor, não sei o quê. E muita mensagem mesmo, as meninas me pedindo socorro, porque o meu cabelo está quebradiço, o meu cabelo está caindo. Cabelo caindo, você sabe que você pega o fio, se você vê uma pontinha branca, é sinal que ele tá caindo, o cabelo partindo é diferente. O meu cabelo estava partindo muito, por isso que eu falei a vocês que o meu cabelo, ele estava necessitando de uma cauterização no meu cabelo, tá? O meu cabelo estava caindo muito. O Rainter ajudou a parar a queda? Ajudou a parar a queda 80%, ajudou sim. Mas ele não ajudou o cabelo parar de quebrar, certo? E pra quem tá em transição, sabe disso. As pontinhas na divisória, onde tá o meu cabelo natural, onde tá com o inês, tá quebrando. Por quê? Porque eu dou outra química em cima dessas pontinhas. Então, o meu cabelo necessitava de uma cauterização e eu fiz essa cauterização. E o Botox da Lola, ele também é um tratamento, ele tem alguns componentes que ele também trata o cabelo. Mas, na minha opinião, o Botox da Forever Liss, ele trata bem mais o cabelo do que o da Lola, tá? Eu achei isso, na minha opinião. Ele trata bem mais o cabelo do que o da Lola. O da Lola pede pra você ficar mais ou menos dois dias sem lavar o cabelo. Eu fiquei mais ou menos uns três dias, quando eu fui lavar o cabelo novamente. E quando eu fui, lavei o cabelo com shampoo hidratante. E eu tive que fazer uma hidratação, não era o caso que eu tava pensando em fazer uma hidratação. Porque o cabelo, eu senti o cabelo meio ressecado. Coisa que eu não senti em duas aplicações atrás. Isso no meu cabelo, tá, meninas? No meu cabelo. E, assim, eu indico, eu super indico, tá? É a pergunta que a Cristiane me fez ali. Eu posso usar o Inê e usar o Botox? Mas, pode sim. Pode usar o Botox pra poder ajudar no alisamento e tudo. Vocês podem fazer isso com Botox, com progressiva. Mas, como eu já falei, aquele pequeno intervalo, tá? Eu apliquei o Inê hoje, então eu quero usar o Botox. Eu vou esperar 15 dias pra poder aplicar o Botox. Certo? Isso, gente, na minha opinião. Bom? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. O que eu fiz no meu cabelo essa semana? Tem mais ou menos uns 8 dias. 8 dias? Já tem já uma semana já que eu pintei o cabelo. Eu pintei o cabelo logo no começo do mês. Certo? Quando eu apliquei o Botox, depois de uma semana, eu pintei o cabelo. Então, eu pintei o cabelo logo no começo do mês. A cor do meu cabelo tá essa. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque já tá ficando escuro. Aqui já tá chovendo, então já tá começando a escurecer. Certo? Então, tem uma semana que eu pintei o meu cabelo. Tem mais ou menos uma semana, acho que 15 dias que eu pintei o meu cabelo. Certo? E o meu cabelo tá aqui, escovado e pranchado. Tá? O que que mantém meu cabelo liso? Toca de meia, gente. Eu passo o dia todo de casa com toca de meia. Eu só tiro a toca de meia quando eu vou sair. Ou se moa, parecendo. Muito certo, tô indo pra aí. Óbvio que eu não vou ficar em casa de toca de meia, né? Não tem cabelo de coisa dessa. Mas eu fico o dia todo de toca de meia. Eu só tiro pra dormir. Então, cabelo. Então, é isso que mantém o meu cabelo liso. É isso que mantém o meu cabelo arrumado. É a toca de meia. Certo? E qualquer dúvida que vocês queiram saber mais sobre o Botox da Loura, ou sobre o que eu tô fazendo no cabelo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder pra vocês. Então, é isso aí, meus amores. Eu estou de volta. Já boazinha da zica. Eu não tô mais zicada, né? E, como eu falei, duas vezes na semana vai ter vídeo pra vocês, ou de maquiagem. É de maquiagem. É só responder a minha pergunta da Priscila. Maquiagem, Priscila. Eu não tô fazendo porque eu... Dei um grau aqui na minha iluminação, então ela desmanchou um pouquinho. Então, por isso que eu tô fazendo muito maquiagem. Mas amanhã eu vou fazer minha luminária. Vou levar pra vocês a luminária e vou até levar a maquiagem. Vou responder as takes me mandaram. Tô cheia de takes pra responder. Então, eu vou responder, tá? Agora eu já comprei as pilhas. Depois eu conto a história das minhas pilhas também pra vocês, certo? Então, vai ter vídeo bastante aí pra vocês. Então, é isso aí, meus amores. Eita, eu já tô com uma língua que ninguém merece. É isso aí, meus amores. Aqui embaixo tem a descrição do blog. Vão lá, se inscrevam. Se inscreve aqui no canal da Lili. Se vocês gostarem, dê um like, certo? E se não gostarem, não tem problema. Eu fico surpresa pensando que o que eu fiz de errado. Que eu não vejo um negativo no meu vídeo. Eu já fico preocupado com o que foi que eu fiz de errado. Mas, né? Pra vocês negativarem, vocês clicarem em gostei, tá? Eu só tô brincando. Lili tá brincando. Essa sinal que Lili tá boa. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Que eu fui! Tchau! Tchau!